Olá, turminha! Olha a historinha de hoje. Vamos começar? Plim, 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 plum. A historinha vai começar. Ó, zip, zap. A historinha de hoje se chama É Meu, de Thelma Guimarães Castro Andrade. Vamos ver o que vamos aprender com essa historinha? Dias de levar o brinquedo na escola. E Patrícia lembrou. O que levar? Já sei, minha boneca faz tudo. Ninguém tem igual. E ela escolheu o brinquedo para levar para a escola. Chegando na escola, formou até fila para ver a boneca. É minha, só eu posso brincar. Patrícia avisou. Na outra semana, levou um gato que minhava e pulava. E a nova fila de amigos, querendo ver o bichano de perto, parecia de verdade. Sem colocar a mão, Patrícia falou. É meu. Olha, ela não deixava ninguém brincar com os brinquedos dela. Fábio trouxe uma bola de meia e os amigos cercaram o garoto, pedindo. Joga para mim, joga para mim, depois para mim. Bola de meia, Patrícia falou. Sem graça, olhando para o seu gato, todo quebrado e mudo. Olha, eles brincaram com a bola do Fábio. E o gato dela estava quebrado. Na semana que vem, vou trazer um brinquedo mais bacana ainda. Todo mundo vai querer brincar comigo, pensou Patrícia. No dia do brinquedo, Patrícia levou um urso que repetia tudo o que ouvia. Que legal, as crianças falaram. Nossa, que brinquedo legal, Patrícia. Esse urso muito bacana. Mas o sucesso foi a peteca da Marina e também o peão do Ricardo. O legal é brincar junto. Os amigos se divertiam. Quanto brinquedo bobo, Patrícia, achou. Não tem graça, olha. E todo brinquedo tem graça, sim, né? Todo brinquedo é muito legal. Ao chegar em casa, a menina apertou a barriga do urso. E ele desandou a repetir os comentários das crianças. Patrícia não empresta nada. Ela é uma egoísta. Ainda não percebeu que o dia do brinquedo é um dia alegre. É um dia de compartilhar, de dividir os brinquedos com os amigos. E ela começou a ouvir tudo o que os amigos falaram na escola. Porque o urso repetia as falas. Muito sem jeito, na sexta-feira seguinte, Patrícia decidiu não levar nada. E foi até melhor assim. Os amigos, achando que ela havia esquecido o brinquedo, ofereceram. Podem brincar com o meu biboquê. Olha as cinco marias que legal. Pode brincar, Patrícia. Olha o meu fantoche que eu trouxe. Ao chegar em casa, ela abraçou o ursinho e agradeceu. Obrigada. Você até parece gente, porque ele conversou com ela. E ela entendeu que todo brinquedo é legal. O carrinho é legal, a bola é legal, as cinco marias é legal. Tudo é legal. E ela aprendeu também que tem que compartilhar o brinquedo no dia do brinquedo. Vocês gostaram da historinha? Vamos dar tchau para ela? Tchau, historinha! 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 Legenda Adriana Zanotto